Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Ark. Hoje eu tenho duas notícias aqui já de entrada no vídeo, tá? A primeira é boa e a outra não é tão boa assim. Vamos lá. A primeira notícia é boa, gente. Achei um lindo... Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Cadê, cadê, cadê? Um lindo espinossauro pra gente domar. Só que essa região, ela tá meio cabulosa. E a notícia ruim é que vai ser difícil de domar ele, apesar que eu tenho tudo que a gente precisa, ele tá insano, galera. Esse novo espinossauro tá muito agressivo e olha que perigo que eu estava correndo aqui. Pera aí. Sai fora, carno. Sai fora esse seu vacilo. Não vem que não tem. Vamos lá, ó. Vamos procurar ele. Ele tava embaixo dessa árvore, se eu não me engano. Ele tava matando todo mundo que tava aqui. Vocês não têm noção. Olha lá, ó. Nossa, ele já tá do outro lado do lago, velho. Como assim? Tá. Ele não é um dos mais bonitos que eu já vi, mas tá ótimo. E aí, carinha, tudo bem? É o nosso novo espinossauro. Que level que ele é? Eu conto pra vocês. 480. Tá ótimo, não tá não? Então vamos que vamos. Vamos subir aqui. Na verdade, não sei se subir aqui vai ser uma boa opção. E eu tenho também, galera, uma série de erratas aí pra fazer. Que eu falei algumas coisas do vídeo. Eu jurava que eu ia cair, rapaz. Enfim. Depois eu falo, tá? Depois que a gente domar ele. Ô, minha filha! Para aí. Para aí que eu quase caí aqui e... Foi tenso. Tem um bichinho batendo nele, velho. Como assim? O problema é que se ele cair na água... Não sei se vai ser bom, não. Ele não tá conseguindo acertar aquele bichinho, velho. Opa! Parece que eu acertei, mas não deu hit nele. Galera, ele tá tão entretido que eu acho que nem vale a pena a gente ficar tão longe dele assim, tá? Pelo menos não por enquanto. É super arriscado a gente vir aqui. Mas vamos que vamos. Ah, Dilô! Ô, Dilô! Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, galera! Peguei o Dilu vacilo no bico, ó! E agora eu mato ele com a pata. Ô, maravilha! Muito bem, agora ele tá tretando com o Estegossauro. E ok. Eu posso morrer nessa brincadeira, galera, mas vamos que vamos, tá? Não tá acertando nele. Ai, caramba! Ah, velho! Fala sério, mano! Me larga! Oi, oi! Agora tem um Carno batendo nele. Que beleza, hein? Aí, agora acertei. Que hora que ele matar o Carno, ele vai vir pra cima da gente. Se é que ele vai matar o Carno. Ai, meu Deus! O Carno vindo! Ele veio... Eita! Não veio, não. Calma. Esse vai ser um grande problema, galera. Vai que eu desmaio ele e o Carno continua batendo nele. Eu acho que ele vai matar o Carno, sinceramente. É muito rápido, cara. É, o Carno já era. O Carno já era! Opa, acertei. Não sei porque ele não veio me atacar ainda. Calma, calma, calma. Ele tá caçando ali, ele tá querendo comida, né? Ele só fica na água. Agora ele só prefere peixes, galera. O Espinossauro está um carnívoro que gosta muito de peixes. Ah, deixa eu fazer uma coisa interessante aqui, ó. Argentavis, minha querida. Passivo, tá? Vou até chegar mais perto ali porque... Tô preocupado, galera. Sério. Cadê ele? Sai, Carbonemis! Será que ele desmaiou? Caramba, velho. Que desmaiou que ele tá ali, ó. O bicho é insano, galera. Olha isso. E tá uma neblina ferrada agora. Não tô vendo nada. Vou precisar atrair ele pra algum lugar bom pra mim. Tô perdendo muita munição. Eu tenho mais outros dardos aqui, galera. Não se preocupem, tá? Enquanto é isso... Ah, como que eu errei? Ah, tá, né? Venha, venha. Ele não quer vir pra cima de mim. Ele quer mais fugir de mim do que vir pra cima. Isso significa uma coisa, né? Ele deve estar quase desmaiando. Ele deve estar tonto. Beleza. Aqui é uma ótima opção pra gente pousar. Não é mesmo, meu lindo Argentavis? Toma. O problema é minha mira agora, velho. Tá feia coisa, hein? Ih, rapaz. Agora eu me lasquei. Porque eu não sei nem como que sobe nessa pedra. Minha querida, venha. Minha querida, venha. Porque ferrou. Obrigado. Ai, caramba. Ó, alvo fácil aí pro vacilão ali, né? Poxa, gente. Eu poderia ter pego opções mais fáceis de domar ele, né? Era simples. Mas não. Quis dificultar o esquema, né? Olha aí, que burrice. Ai, meu Deus do céu. Um ano depois... Eita, velho. Deu uns bichos grandes ali com ele. Quem tá ali com ele? Essa neblina tá terrível, velho. What the fuck, velho? Tem um diplodoco aqui. A guiazinha. Só vem. Deixa os dois ali. É, galera. Um quetzal aqui ia fazer toda a diferença, sem dúvidas. Ó o Dilo querendo tretar aqui, ó. Aí. Alguém morreu. Boa. Boa. Matou o diplodoco. Ai, meu Deus. É agora, hein? Ele não quer vir pra cima de mim. Muito engraçado isso. E é mentira que eu não te acertei, né? Ele quer o Dilo, ó. Que engraçado. Aê. Um bicho desse tamanho eu tô errando, velho. Boa. Ferrou muito. Ai, meu Deus do céu. Argentavis, venha. Argentavis. Argentavis, me ajuda. Ai, caramba. Eu vou morrer. Uou. Eu não morri. Por um milagre eu não morri. Isso. Fica aqui, minha filha. Aê. Agora vai ser bonito, hein? Ai, quase caí. Agora me parece interessante. Eu só não posso cair, velho. Boa. Imagina se ele sobe aqui. Boa. Parece que eu te peguei, né? É, amigão. Você já era. Ai, fez errar o tiro, mano. Aí não, hein? Boa, moleque. Vamos prever os movimentos dele aqui, ó. Errei. Eita, galera. Olha como o bicho tá inteligente. Caraca. Vocês viram o que ele tentou fazer, ó? Boa. Difícil derrubar ele. Muito difícil. Quase que ele subiu. Véi, que loucura. Eu tô errando muito tiro. Brincanagem. Boa. Será que tá indo embora agora? Acertei, mas não sei se contou. Ah, galera. Tá muito longe, será? Acertei. Boa. Tá querendo ir embora. Vamos atrás dele. Vamos atrás desse safado. Mano, você já era. Não, águia. Tá louca, minha filha? É pra eu pousar aqui, ó. Ela não consegue pousar ali por algum motivo. Tá, vamos manter a calma. E chumbar esse cara aí, véi. Vamos voltar pra onde que eu tava, vai. Beleza. Acertei. Acertou. Fica aí, fica aí. Boa. Caiu, galera. E acabou minhas munições bem na hora. Foi o último dardo que derrubou ele. Bom, isso vai ser bem complicado, como eu falei. Ele tá numa região estranha. Mas até aí tudo bem, né? Tinha essa surtinha. É, águia. Você vai ter que ficar me seguindo agora. Não dá pra me seguir. Se vier algum bicho, eu vou tentar matar na picareta. E eu espero que ele não morra afogado, né, galera? Que loucura. Não, morrer afogado ele não vai, tá? Ai, que alívio. Lembrando, a melhor maneira de domar agora ele é você dando carne de peixe. Então vamos ver o que que vai rolar. Cara, ele tá muito bonito. Deixa eu ver como tá aqui. Ok, nível 480, ele já vem com 10 mil de vida. Caramba! Muito top, velho. Muito top. E esse lago, por sorte nossa, é bem rasinho. É bem tranquilo. Não tem nada demais. Acho que a gente não vai ter grandes problemas, beleza? Vamos esperar o bicho levantar, galera. E GG. Opa! Caraca, velho. Que susto do nada aqui. Eu tava... Tava futicando ele. E finalmente ele é nosso, gente. Caramba! Eu trouxe uma cela aqui pra ele. Eu espero que eu tenha trazido, tá? Como que é o nome? Espinossauro. Exatamente. Tá aqui. E a gente já vai montado nele embora. E eu tenho uma boa notícia também, galera. A gente tá perto de casa. Agora que eu vi... Esse vulcão aqui... Pera aí, pera aí, que eu tô meio perdido. Ô, mano. Vira aí, velho. Ele não tá conseguindo virar? Aê! Aê! Ele tava nadando e não tava conseguindo virar. Beleza. Aqui a gente já tá na rota de casa. Muito bom. Ó, tem um símbolo ali em cima que eu não faço ideia do que é aquilo. Hidratado. A velocidade do seu dino, a vida e o dano que ele causa são... Recebem um boost quando ele tá na água, velho. Quando ele tá hidratado. Ou seja, o espinossauro é muito mais forte na água do que em qualquer outro local. Interessante isso. Muito bom saber. Tá. É claro que eu vou dar uma pausa aqui. Ó o barulho que ele tá fazendo. Que épico. Que da hora. Bom, vamos lá. Vamos conhecer o novo espinossauro. A águia vai ficar seguindo aí, mas deixa ela. Meu. A cara não tá muito diferente, mas sim, ele sofreu um remodelamento. Eu acho que foi tão sutil quanto foi nos sarcossucos. Mas tem uma diferença sim, tá? E questão do corpo dele, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que não teve muitas mudanças. Ó as barbatanas aqui. Os pés dele e tal. E galera, qual que é a vantagem dele? Agora na água ele é muito mais forte, né? Como vocês já viram. E o mais legal é isso aqui, ó. Pera aí. Isso aqui eu vou ter que posicionar a câmera aqui pra vocês verem. Olha isso. Caraca, véi. Que louco. Ele fica de pé agora, gente. É isso aí, ó. Ele anda de pé. Meu Deus do céu. Ele dá porrada mesmo, ó. Sem falar que ele assusta os outros também, né? Cara, isso é muito da hora. Pera aí. Claro que quando ele tá na água ele não vai andar assim, né? Ou ele pode andar assim na água? Vamos ver, ó. É, não. Ele para, né? Ele começa a nadar já. Obviamente. E esse é o principal diferencial dele. Eu quero ver em questão de dano. Pera aí. Vamos tentar dar uma porrada nesse cara, ó. Cadê o piteiro que tava aqui? Tá aqui, ó. Dá uma porrada nele. Ah, eu não vi... 3.200 de dano. Beleza. Agora eu vou dar um dano mordendo com a boca sem estar na água. E é, obviamente, também sem dar aquela patada. Sem estar sobre duas patas. Pera, volta aqui, amiguinho. 2.100. Ou seja, o dano quando ele tá em duas patas é maior. É muito legal. Ó, ele não destrói a árvore, galera, com a mordida. Mas, com a patada, sim, né? É, não. Eu achei que ele derrubaria a árvore, mas ele não derruba. Mas ele quebra coisas. Por exemplo, a casinha do castor, ó. Sai daqui, eu vacilo. Toma. Quebra tudo aí, velho. Cadê o castorzinho? Não vai vir brigar comigo aqui, não? Ó. 3.200. O dano é realmente maior. Interessante. A árvore não derruba mesmo. Só as menores. Caraca, galera. Eu tô impressionado com esse espino. E, de maneira geral, galera, ele recebeu alguns, como que eu posso dizer, alguns melhoramentos. Por exemplo, antigamente o raio da curva dele era menor. Agora a gente consegue fazer curvas mais fechadas com ele, tá? O que mais? Em relação ao dano dele, foi um pouquinho aumentado do que já estava. Então, isso é muito bom. Quando a gente tá via terrestre com ele, será que é melhor andar de pé? Vou aumentar um pouquinho a velocidade dele, só pra gente ver. Bora. Você tá de pé? Tá de pé, ó. Eu, sinceramente, me pergunto qual é a principal função dele andar de pé. O que é legal é que ele bate com as mãos, ok. Mas tem algum propósito pra isso? Que ele não vai mais rápido, né? Se duvidar, ele vai até um pouquinho mais lento. Mas a ideia é que ele consiga, por exemplo, quebrar construções. Imagina que seja isso. Uma abelha aqui. Eita, velho. É abelha rainha. O que elas estão fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Ai, socorro. Boa, maluco. Valeu, hein? Alguém destruiu a colmeia delas. Eita, o que tá rolando aí? Bora, bora, bora. Já estamos em casa, mas antes disso, deixa eu conferir uma coisa. Beleza, vamos lá. Seguinte, galera. De maneira geral, eu vou resumir pra vocês quais foram os principais melhoramentos do grande espinossauro. Eu achei que foi bem válido e essas coisas aí realmente vão fazer diferença. Porque ele é um dinossauro que todo mundo gosta, mas nem todo mundo usava ele, né? E agora sim a gente pode usar ele com uma maior frequência. Vamos lá. Então agora ele tem, digamos que... Opa, peraí. Ah, ele tem os bônus de quando ele está hidratado. Ou seja, quando ele está na água. Até quando ele sai da água, ele fica com 15 segundos... 30 segundos de bônus de velocidade, de regeneração e de dano. Que é muito legal, tá? Foi adicionado agora que ele pode ficar de pé. E isso serve pra duas coisas no geral. Os ataques são mais fortes. Os ataques com a garra aqui. E ele pode girar no lugar, ó. Ele pode girar, galera. Ele vira 360, ó. Tão vendo, ó? Enquanto que... Quando ele está em quadrupede, ele não gira, ó. Ele tem que andar pra girar. Entenderam? É só pra isso que ele serve, ó. Você quer girar pra lá, ó. Então você gira. É muito bom, ó. Eu gostei. Você pode girar 360 e ir matando todo mundo ao seu redor. E quando ele está em quadrupede, ele tem um bônus de velocidade, né? Ele é um pouquinho mais rápido. E o que mudou também é que agora pra domar ele, você usa carne de peixe. Ela é mais efetiva pra domar esse tipo de dinossauro. Cara, gostei muito. Sem zoeira, tá? Vamos deixar ele aqui perto dos rex. Nós temos aqui essa linha de frente pra impedir inimigos de se aproximarem. E eu quero comentar aqui duas coisas que eu não havia comentado. Uma delas é sobre a águia. E a outra delas é sobre o raptor, que eu não havia comentado com vocês quando eu fiz o vídeo deles, tá? Águia, chega aí. Chega aí, águia. Sei que você tá querendo comer aí. Vem, minha filha. Aí. Duas coisas que eu não citei. Uma que dava pra pegar os dinos no bico apertando C. Mas vocês já viram, hoje eu peguei um dilo lá, como vocês notaram, né? E a outra, galera, duas outras coisas é que agora a gente tem uma estação de trabalho em cima da cela dela. A gente pode construir como se fosse um smite ou uma mesa do ferreiro aqui em cima. Isso é muito bom, tá? Então ela serve aí como uma smite, digamos que quase uma smite portátil, tá? E a outra coisa é que pedra, obsidian e outros recursos que eu não vou citar aqui, pesam menos no inventário dela. Por exemplo, pedra, no meu inventário, pesa 1.3. No dela, 0.6, ou seja, metade. Obsidian, 22 no meu. No inventário dela, metade também. O que é muito bom, sem dúvidas, pra quem utiliza ela pra farm. Ela vai ficar muito boa pra farm também, tá? Olha que bonito. E por fim, galera, o que faltou eu dizer dos raptors. Cheguei, raptor. É que agora, quando a gente tá com raptor em grupo, o que é uma característica, obviamente, dos raptors... Deixa eu aumentar o dano disso aqui e a velocidade dele. É que eles recebem um boost, tá? Primeiro que com esse daqui a gente tem afinidade 0. Ah, tá. Beleza. Mas se a gente apertar o C, ó... Ih, eu acho que eu tenho que tá com o nível mais alto, né? Ih, rapaz, não funcionou muito bem o que eu imaginava. Tá, esse daqui é o nível mais alto? É. Vamos roubar a cela desse aqui, então. Tô sem a cela dele. Cara, esse daqui é bem bonito, por sinal, né? Verdão. Vamos lá. Aê, ó... Que da hora! E aparece um bônus ali em cima, ó... Que é companheiro de bando. Ele recebe um boost também de dano, velocidade e tudo mais... Que é muito bom. Mas é claro, assim como os lobos, como qualquer outra criatura... Você precisa deixar o cara que você... Você precisa montar no dino que for o mais forte, tá? Por isso que ele fica com essa manchinha aqui, como se fosse um alfa, ó... Isso é muito legal. Ah, agora você vai poder fazer de novo daqui a 13 segundos. Vamos esperar pra ver. Mas, ó... É igual o lobo, ele fica... É igual o lobo e os... O que é o nome daqueles ali, ó? Aqueles ali da frente? Esqueci o nome deles. Que também tem essa fumacinha de alfa aí. Beleza? Ó, então se liga. Aperta o C quando você tiver montado no mais forte. E mais dois vão... Interagir, ó. Mais dois não. Todo mundo que estiver no raio. Sensacional. Muito bom. Velho, andar de bando de Raptor agora vai ser muito, muito top, beleza? E esse é o Spino, gente. Então, como eu falei, melhorias sutis. Mas que vão fazer diferença, na minha opinião. E o mais legal é ver ele de pé agora. Sem dúvidas, tá? Vai, filhão. Cara, muito louco. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Fui! Tchau. Tchau.